O governo reforçou nesta quarta-feira que a compra de vacinas contra a Covid-19 só será feita após a segurança e eficácia comprovadas. O Ministério da Saúde acompanha mais de 200 estudos clínicos. O Ministério da Saúde reiterou nesta quarta-feira que o governo acompanha todos os estudos para a vacina contra a Covid-19 e informou que só será oferecida à população quando certificada por órgãos brasileiros. A premissa para aquisição de qualquer vacina prima pela segurança, eficácia, ambos conforme a aprovação da Anvisa, produção em escala e preço justo. Qualquer vacina, quando estiver disponível, certificada pela Anvisa e adquirida pelo Ministério da Saúde, poderá ser oferecida aos brasileiros por meio do Programa Nacional de Imunizações. E no que depender desta pasta, não será obrigatória. Em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro reforçou que a aquisição de vacinas só deve ocorrer quando houver eficácia comprovada. As vacinas, tem que ter uma comprovação científica, tem que ter a sua eficácia. Estamos perfeitamente afinados com o Ministério da Saúde trabalhando na busca de uma vacina confiável. Atualmente, o Brasil participa de estudos clínicos autorizados pela Anvisa para o desenvolvimento de quatro vacinas contra a covid-19. A de Oxford, desenvolvida pelo Laboratório AstraZeneca, na Inglaterra. A Sinovac, desenvolvida pela China. A norte-americana Johnson & Johnson e a Pfizer. Segundo a Anvisa, até o momento, nenhum laboratório solicitou registro da vacina. E a agência acompanha informações e dados sobre todos os estudos. O diretor reiterou o compromisso de apenas aprovar uma vacina segura para os brasileiros. O nosso dever constitucional é fornecer a resposta de que esses produtos, tem ou não tem, qualidade, segurança e eficácia. Induzem a imunidade ou não induzem a imunidade. Essa imunidade induzida, ela é específica para o coronavírus, ela vai combater o coronavírus, sim ou não. Após isso, são efetuadas as decisões de compra, não só pelo governo federal, como pelos governos estaduais e municipais, eventualmente.